Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu estou com vocês. É um vídeo bem rápido, bem simples, que eu vou trazer algumas poucas novidades para a DLC 9.0 e também iremos falar sobre o PES 2021 de quebra, beleza? Então já deixa o seu like aqui abaixo e também não esquece de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu tenho para trazer para vocês nas próximas semanas tudo relacionado a PES e FIFA. E também siga lá no meu canal secundário, porque eu trouxe um vídeo muito bacana. Vamos lá entrar em peso no vídeo de ontem. Eu fiz um vlog muito foda mostrando o meu shape, sim, galera, depois de 4 meses sem treinar. E eu vou começar um projeto lá também para nós tentarmos juntos botar o shape, botar aquele corpo marombaço juntos. Então vai lá e me segue, dá uma olhada no vídeo, que o vídeo ficou muito bacana. Vai lá, deixa aquele like, deixa aquele comentário, que vocês sempre vão estar me dando uma grande força. E vamos para o vídeo, pessoal, vamos não perder tempo. O vídeo vai ser bem curto, né, porque eu vou mostrar para vocês uma nota oficial que a Konami liberou no dia de hoje em seu site também uma informação que é muito bacana, que se diz principalmente em relação ao PES 2021. Vamos começar a falar sobre a nota oficial que saiu hoje no site oficial da Konami, que se diz principalmente em relação à DLC 9.0. Será que é alguma novidade muito bacana que virá na DLC? Bom, galera, eu vou ler a nota com vocês, mas se diz principalmente em relação à data. Sim, a DLC, quem não sabe, estava prevista até então para sair no próximo dia 20 de julho. Ou seja, no próximo dia 20, daqui a 6 dias, ela estava prevista para ser liberada, tanto que sairia de um domingo para segunda-feira. Então é muito pouco comum de acontecer, né, galera? Só que por incrível que pareça, no dia de hoje a Konami liberou a nota oficial em seu site adiantando essa DLC, então ela irá sair antes, não irá sair no dia 20, mas sim no dia 16 de julho, né, pessoal? Vou ler a nota com vocês para ver se de quebra já revela alguma outra novidade. Vocês estão vendo aí na tela a atualização problemas com a Master League rumo a Estrelato. Bom, vocês podem ver que será uma atualização que é esse o nome. Esse é o título da atualização, que diz basicamente no primeiro parágrafo que é de que a data de lançamento do arquivo de atualização com a correção do erro foi adiada. Acho que isso quis dizer que foi adiantada para o dia 16. Além disso, como compensação pelo problema, um olheiro pode encontrar lendas do futebol será enviado à meia-noite do dia 20 de julho. Mesmo que você não tenha jogado o modo MyClub antes, ainda será possível se qualificar para receber esse olheiro para se concluir o tutorial no modo até meia-noite do dia 20 de julho. Observe que lendas do futebol obtidas no MyClub, exceto por empréstimo, também podem ser usadas na Liga Master. Para fazer isso, basta abrir a Liga Master e acessar sistema e importar um jogador do MyClub. Como podem ver, pessoal, basicamente a atualização, a DLC que estava prevista ser liberada no próximo dia 20, ela foi adiantada e sairá na próxima quinta-feira. Sairá no dia 16 e possivelmente será amanhã, né galera? Será amanhã, dia 15, por volta das 9 horas da noite, que é o horário de manutenção dos servidores da Konami. E por volta dessa hora, já devemos ter se liberado a DLC 9.0. E podem ver que eles persistem mais uma vez, que será uma adoração para corrigir apenas o problema da Master League do Rumo a Estrelato. Então eu não vou me focar a isso, porque eu já falei em dois vídeos passados. Então não podemos esperar nenhum outro conteúdo além disso. Eles também deixam claro que por recompensa, devido a terem incluído e inserido esse problema na última DLC, eles irão sim incluir um olheiro para seu time no MyClub. E eles também retratam que mesmo que você não tenha jogado o MyClub antes disso, vocês ainda poderão receber esse olheiro para se encontrar novos talentos do MyClub. Então isso é bem legal, isso será basicamente uma recompensa, entre aspas, devido ao erro deles. Então eles vão dar uma recompensa para os jogadores, para você que a galera seja mais compreensiva devido ao problema deles. Eles fizeram um erro, eles erraram e vão sim de quebra, dar uma recompensa para a comunidade. Ele também diz sim sobre a possibilidade de utilizar lendas no seu time da Liga Master. Então isso é bem legal, eles até dão um passo a passo, um pequeno tutorial de como vocês podem fazer isso. Então isso é bem legal, se você conseguir ganhar uma lenda no MyClub, vocês também podem contratar ela na Master League. Então muito bacana, bem legal. E é isso que temos pessoal, para a DLC 9.0 estará chegando amanhã, possivelmente à noite. E infelizmente até o momento deve corrigir apenas isso. Não sei, aparentemente nenhum outro conteúdo será inserido junto a ela. Então não esperem nada mais fora isso do que tudo que eu trouxe para vocês agora. Então isso basicamente é todo o conteúdo da DLC 9.0. E o que nós temos em relação ao PES 2021, pessoal? Bom galera, vamos lá. Vamos falar que talvez teremos uma nova liga pintando no game, será? Porque simplesmente um time croata anunciou sim que estará presente no PES 2021. Como possível partner, né pessoal? Como podem ver, o Dinamo será o único clube croata chegando no PES 2021. E pelo menos é o que indica a postagem do clube, né pessoal? E talvez indique, quem sabe, uma futura parceria com a equipe PES. Como vocês podem ver aí na tela, o Dinamo de Kiev anunciou sim que estará presente no PES 2021. Não sabemos se estará como parceria, mas possivelmente sim, né galera? Possivelmente sim, estará como parceiro e estará presente nos outros times da Europa. É um time bem bacana, bem legal, que muitas pessoas podem utilizar, quem sabe, né? Mas é uma nova acrescentação e um novo licenciamento, querendo ou não, para a próxima versão, né pessoal? Pode ser, é claro, podem falar que não é nem perto do que nós esperamos chegar na próxima versão. Porque tem muita gente que espera o grande time da Liga Italiana, o grande time da Liga. Porque é o que a Konami está deverando para nós, consumidores. E eles anunciam sim uma equipe croata, né? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos esperar nas próximas semanas, que quem sabe, tudo indica que teremos mais anúncios vindo pela frente. E será que serão anúncios bombásticos? Tudo leva a crer que sim. E aí, vocês curtiram o vídeo? O vídeo, como eu falei para vocês, foi bem curtinho, informações rápidas e práticas aqui para vocês. Espero que vocês também tenham gostado. Lembrando, todas as informações que eu trouxe para vocês no vídeo de hoje são confirmadas. São 100% oficiais. Então vamos já arrebentar o like. Também se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma informação que eu tenho para trazer para vocês nas próximas semanas relacionadas a PES 2021 e FIFA 2021 também. Lembrando que aqui no canal também vocês verão vídeos de futebol real, ok? Vão lá no meu canal secundário e se inscrevam lá, porque lá terão muitos vlogs. Vão lá no meu canal e se inscrevam lá no meu canal secundário. Dá like também no vídeo que eu postei ontem. Vamos dar essa força para o Manoelba. Ficando por aqui, pessoal. Até a próxima e... Falou! Ficando por aqui, pessoal.